Eu preciso fechar um pouco aqui, senão eu não vou dar conta de fazer uma abertura legal. Lembrando que o comprimento da peça, ele está aqui. Agora eu vou para a máquina e depois volta para o ferro de novo. Então, aqui nós estamos na parte da manga, marcou lá, abertura, eu vou aqui na parte de cima. Não posso começar com a entrada bruscula demais, né? Começa em cima da linha, não posso tirar demais. Você tem que, tipo, vir no contorno, né? Aqui é o comprimento, então eu tenho que deixar mais ou menos até aqui, ou mais um pouco aqui. E o que eu vou marcar aqui é a opção do botão, só para me ter uma noção. Você vê que a manga vai ficar bem mais embaixo. Porque a marcação do cliente foi que ele gosta, que aparece a parte da camisa que ele vai usar com a pontuadora. Então, é um detalhe, tá? Eu tenho uma parte na onde que eu recebo a mercadoria, eu tenho uma câmera lá, né? Na parte do balcão, na onde que a pessoa faz a marcação lá para mim. E eu pego aqui, quando eu vou fazer a peça da pessoa, eu pego e acesso o vídeo lá da menina marcando lá para mim, né? É a marcação. Porque, faz de conta, a pessoa pega lá, marca lá para mim, no cliente. Mas o que que acontece? Chegou para mim, eu só vou pegar a peça, eu tenho que ver o corpo do cliente, para eu saber o estilo do cliente. Aí você pega uma peça lá, que ela marcou, e pega e faz, e não vê o corpo do cliente, o estilo do cliente, você não está fazendo o cliente. Porque cada cliente é um cliente, né? É o jeito dele vestir, o sapato, a cor que ele usa, o sapato, a cor da camisa que ele usa, né? Então, você ganha o cliente em cima do estilo do cliente. Não é eu lá pegar e fazer um ajuste para o cliente, né? Se pega e faz de conta, a menina marcou lá para mim. É o pego, chego aqui e faço, e não vejo o vídeo do cliente lá. Ele, muitas vezes, sem dência, sem ser dentro do provador, né? Fora do provador, em frente ao espelho. Então, a câmera que vê lá o estilo do cliente, e aqui eu acessei o vídeo ali, vi o corpo do cliente, para mim, ter um cliente potencial. Certo? Então, aqui está marcado. Aqui, vim até aqui. Fiz tudo certinho, vou para outra manga. Aqui. 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 Tem cliente que chega pra mim. Muitas vezes tomei enrolado de serviço. Final de ano principalmente. E muitas vezes, eu daquele cliente que eu já faço por ele vários anos. Eu mesmo faço, né? Mas chega o final de ano, dada aquela pegada, né? E o que acontece, muitas vezes eu peço a uma pessoa pra fazer. Peço a pessoa boa de costura. Mas quando o cliente, ele acostuma com o seu trabalho, ele chega... Já aconteceu isso comigo. Ele chega, traz a peça de novo e falou essa peça aqui não foi feita pelo Paulo. Eu disse, rapaz, desse jeito. É complicado, viu? É que eu vou marcar aqui, porque depois a gente vai... Pra mim saber a parte do botão. Eu já vou pegar e fazer aqui a parte, o comprimento da peça. que a gente já marcamos aqui. Olha aqui, tá vendo? O contorno. Aqui tem peça que vem diferenciada, tá? Aqui só a parte aqui do fogo. Aqui é a parte do comprimento. Se você não tiver habilidade pra fazer o contorno, você cria uma opção de molde. porque essa parte aqui tem que ficar arredondada, certo? sim... essa câmera aqui, agora está me atrapalhando. Aqui, naquela parte da abertura também eu vou... Aqui é a abertura central, eu observo que tem uma marcação aqui. Eu coloco bem aqui em cima e aqui eu observo que tem tipo uma marcação e eu deixo aqui um pouquinho assim, meio centímetro, certo? E essa parte aqui é bem joadinha, olha lá, que eu tenho que jogar a parte para cá. Se não for, vai ficar parecendo. Fiz essa parte aqui, volto para cá. Fizemos a função certinha aqui, né? Sempre desço um pouquinho e a parte do fogo aqui, você puxa um pouquinho para cá. Não precisa ser demais, tá? Conforme... Jogo a parte do fogo para baixo, que é um fogo muito bom. Porque senão o fogo depois não pode ficar. Olha lá para você ver. Não ficou em lugar nem nada, porque muitas vezes eu utilizo a serrilha para tirar o excesso... de tecido, né? De tecido, né? Então, vamos lá. Atação? Mistura Atação? Música E faço o mesmo processo para o outro lado Para eu prestar isso para algumas lojas O que acontece? Alguns vendedores, a maioria, eles não tem, é daquela coisa de vender Mas alguns já tem uma noção, mas muitos não tem a noção Vende por vender, vai lá, coloca a roupa no cliente E muitas vezes não tem um certo zelo de fazer o cliente para o futuro O cliente muitas vezes quando ele é potencial a vestir uma roupa, ele gosta de uma elegância O vendedor vai lá e só vende a peça para ele Mas ele não tem o charme de vestir o cliente E tem lá a presença de vender a peça para o cliente E muitas vezes as pessoas que começam a mexer com a parte costura e pegam a loja E vai pegar umas marcação de vendedor Se você não identificar a marcação, você está no pau da goiaba Na surra da goiaba Tem um cliente que chega para mim Para serviço para a loja E ele quer me conhecer Não é porque eu quero ir lá Porque eu quero que ele marque a peça de mim Porque eu fiz uma peça para a loja E ele Utilizou a peça, né? Então o que acontece? Ele quer que eu marque a peça de mim Ele não quer que o vendedor marque Aí eu já falo que não tem como Porque rouba demais seu tempo, né? E falo que quer até pagar um pouco a mais para mim E não sei o que Para você ver Que não interessa se você faça para a loja Ou para o cliente particular Tem que ser padrão do serviço, né? E a loja que você vai prestar serviço Muitas vezes você pode pegar uma loja para prestar serviço Com preço menor E depois de um ano você chega para o dono Não para o gerente É, falou O processo de crescimento da loja é na alfaiataria Estou prestando serviço para você já há um ano E você vai ver que a loja vai crescer o movimento dela Claro, porque a parte da alfaiataria Em roupa masculina Quem cresce a loja é a parte da alfaiataria Porque o cliente compra a peça Muitas vezes a loja presta um serviço personalizado Certo? E aquele cliente quando experimenta a peça Ali na hora da saída Ou reunião Ou com a festa Ele vai sentir uma diferença Por causa na hora da costura Você teve um certo capricho Aqui Observa aqui O primeiro Aqui você vê que eu seguro aqui E aqui Eu já confiro o tamanho aqui E puxo Essa peça aqui Para a parte de dentro Eu tenho Uma certa Elegância Ali na tela Para não ficar sobrando fogo demais E aqui eu faço o processo Na amizadeira Beleza? Então a parte do comprimento está aqui Nós fizemos ela Agora vai para o ferro de novo Para fazer o acabamento da manga Com a abertura Aqui Fechamos aqui Não foi isso? Aqui eu estou com a parte do botão Aqui tem a marcação do comprimento Aqui eu tipo Busco Um ângulo Paulo, eu preciso abrir a costura Na lateral aqui? Não, eu não preciso abrir não Só de palitoque Se você quiser abrir Mas como esse é um tecido mais grosso Você vê aqui Que eu venho aqui Dobro ele até em cima Você vê que ele tem um contorno Não pode ser reto Porque senão depois vai travar Ele tem todo um contorno aqui Você vê aqui Até aqui Você pode ter um pouco mais Por isso que é bom você Porque a parte aqui É a parte que vai ser lá Da manga, da camisa Ele tem que ficar ligado Porque esse cliente É um cliente Que gosta de andar alinhado E ele gosta de utilizar As camisas com a botuadora Certo? E era um pouquinho mais curta Para aparecer Ali a parte da Um pouquinho do punho da camisa Então aqui Eu venho aqui Para você ver aqui Eu gosto de frisar a peça aqui Para ficar mais fácil Eu venho aqui também E busco o ângulo aqui Dessa parte aqui Corresponde Então a parte Do punho aqui Eu venho aqui E confiro esse detalhe aqui Aí eu posso vir aqui Aqui, ó Puxar a ponta dela aqui Até regular certinho aqui, ó Olha lá Aí eu venho aqui Aqui está atrapalhando A luz aqui Mas dá para entender Até os Essa parte aqui, ó Olha lá Ela quase se juntar Aqui Você observa aqui Observa aqui Vem aqui E dá uma frisada aqui O fogo Nós não vamos estar Tirando agora o excesso Do fogo aqui Porque o fogo Tinha muito tecido Por dentro da peça Olha aqui, ó Aqui eu estou conferindo Aqui Olha aqui, ó Está vendo aqui O fogo é perigoso Até ficar meio curto E depois nós regulamos O fogo Eu vou para outra parte Vou fazer do mesmo trabalho O punho, pessoal O punho Ele tem que ficar Impecável Porque quando você fazer A base De uma peça Para o cliente Ele não vai conseguir Achar em outro lugar Tá? Eu falo A qualidade Então você ganha O cliente É aí Em cima do produto Não é com sorriso Não é com analogia Querem ser amigo do cliente É com o produto Os profissionais do futuro Agrada o cliente Com o produto Não com Tem gente que mexe Com o consultor aí Ele quer agradar o cliente Ser amigo Do que enxerga Ele tem cara Montado no dinheiro Ele quer fazer amizade O cara Esquece do serviço E vai lá E E faz o serviço Meia boca Para o cliente E tal Não observa O estilo do cliente Daquela coisa E esquece A qualidade Do produto Isso é muito Dessa pegada aí Uma vez O cara parou Com um carrão Na frente Da minha alfaitaria Eu estava lá E ele parou Em cima da calçada Minha calçada É muito curta Eu cheguei para ele E falei para ele Tirar e colocar Na parte Onde tem que estacionar Porque a calçada Podia passar Um deficiente E ele pegou O cara Montado na grana Caiu fora Não me interessa Se o cara Tem dinheiro Não me interessa Eu sigo o cliente Com o produto Nada de analogia Não me interessa Se ele tem dinheiro Não Porque ele vai levar Ali Um produto de qualidade A analogia dele Ele leva para a casa dele O melhor Da qualidade Que eu tenho Vai receber Só isso Mais nada Igual tem muito cliente Que chega Querendo ser meu amigo Ele não sei o que Não, não, não Funciona assim não Eu olho Pelo trabalho Que dá E a qualidade Do serviço Só Nada mais Aqui você faça Do mesmo processo É porque você tem Três anos Para fazer Sua clientela Você começou Três anos Você vai comer Merda Com o meu Professor Três anos Você vai Começar A ganhar Seu cliente Você vai ter Que fazer um Vai ter Que fazer outro Vai ter Que fazer um Vai ter Que fazer outro Na qualidade Do potencial Do seu serviço Certo? E depois De dois Três anos Você vai ter Uma clientela Agora se você Pegar Uma clientela Que você tem Que ficar babaneiro Para ter Você vai ter Aqueles clientes Que não sabe Vixe roupa Que não tem Valor no serviço E depois De dois Três anos Você vai ver Que você vai Estar cheio De clientes E você vai Ter um bom Serviço Mas vai ter Clientes Que não Traga peças Para você Para você Realizar um Bom trabalho Então agora Essa parte Está pronta E agora Nós vamos Para a máquina Então essa parte Aqui nós vamos Começar a fazer O processo Abertura do punho Marcação Vem cá O processo De friso Já vai te dar Uma visão Aqui Aqui Hum? A parte de baixo É sempre um pouquinho Menor Para ficar uma coisa Mais bacana E agora Marcação 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 As In Marcação As Marcação 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 Tchau!